Yeah! Alça um dia pirata esta na viva e na custa de músicos na Guiné-Bissau Se me indire de um ponto a boca é nesta balinha adiante Porque agora eu espito a músicos Nun é no Drito É seu mix-nation ali Distante Músicos de Guiné que até nem dirito Linha Guiné-Bissau Músicos de terra que até na esperança Dentro de seteira Músicos de Guiné que até nem dirito Linha Guiné-Bissau Músicos de terra que até na esperança A situação nesta terra boi é triste Porque vimos as coisas que no mundo não existe Até parece que estamos a esperar o fim do eclipse Nosso lucro é péssimo desde ao eterno eclipse Não temos nada mas sempre fazemos análise Outros focam no trabalho os outros tem fias e cálice Pela massa outros outros ficaram pelo caminho Condenamos o mundo com a viagem Agora cada cara escreve sozinho Somos amigos íntimos dos inimigos Nosso futeu é inútil Hoje até parece gozo Os outros bombam álbuns Vem bater na altura Não sempre culparem o nosso ministério de cultura Artista que a maioria são pobres Nosso futeu é só nos entregou o esperança Vem batera 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 Se não judeu eu gravo um disco original Pro parálpa quina Porque gente está pirata mau Meu brother acaba grava Master que na beira E vencei pambai caça E ouve-se música na fera Malvarece Juro é simpa crítica Pirata Master ganha de que nós Não não música Que é que o Master ganha Estúdio vai vinte mil Antiga estúdio Mas é que o convite nunca se tiver falando trinta mil Ha Meu brother Teremo só vinte e cinco mil Amigos e dedilha Imagina fazer minha comedoria Ah Músicos de guine Cantei nem dirito Cantei nem dirito Cantei nem dirição Cantei nem dirição Músicos de terra Cantei nem esperança Dentro de seteira Músicos de guine Cantei nem dirito Cantei nem dirição Cantei nem dirição Cantei nem dirição Cantei nem dirição Cadê na esperança? Todo dia nota crítica no estado Nunca topa mil problemas Estão com o índio no saco Nota com o abuso de estado Com uma índia escama Nunca topa aquele manduco Com a travessa na pistana Se não quer abrir o jogo Ninguém engana e abre-la Simo em direto em conta Tchau minha música do 1 de abril Me sonha em cruça por um sonda Bem pagado Rima de Plaga Estúdio Hermão, músico e escravo Alguns promotores Gostos e catajúbio A boca é artista Sem dinheiro Diz a cana promovio A boca é rapida Nisso fude mas canta Com música Tá provável naquela soca lanta Dine que nem é visão Tudo lhe possível Na marca, na papia Porque tudo está visível Pronto Não é minha drift Minha brother Já é potas Músicos e que nem Cantem nem dirito Dine que nem é visão Músicos e que nem é terá Cantem nem esperança Dentro de setera Músicos e que nem Cantem nem dirito Dine que nem é visão Músicos e que nem é visão Músicos e que nem é terá Cantem nem esperança Vota 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 Cantem nem esperança Entro de setera Músicos e que nem Cantem nem dirito Dine que nem é visão Músicos e que nem é terá Cantem nem esperança Estúdio de produção Estúdio de produção Semiá